Você já deve ter visto essa imagem aqui representando o Buda. Ele representa o bem e a fortuna, segundo alguns iniciados na religião. Pode-se dizer que cada representação do Buda se manifesta de variadas formas diferentes, como o Buda gordinho na China, o Buda vermelho no Tibete ou o Buda dourado da Birbânia. É preciso compreender que Buda não é uma única figura e que essa interpretação aqui costuma ser a menos fiel ao criador do Budismo, já que Buda, originalmente, não era assim. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe o tema Budismo para a gente falar de uma forma explicada, mais leve e mais simples de entender, para quem tem um pouco de dificuldade, assim como eu também tenho na hora de pesquisar sobre muitas coisas. É um erro comum das pessoas acharem que o Budismo se iniciou na China ou na Tailândia, no Tibete, nesses países que têm bastante fiéis ao Budismo, mas o Budismo se originou aqui na Índia, mesmo hoje não sendo o país onde tem mais seguidores do Budismo. É a quarta maior religião do mundo, perdendo para as três maiores, que o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo. Então o Budismo é a quarta maior religião do mundo, aí com cerca de 480 a 500 milhões de seguidores. A China e a Tailândia são os países que possuem mais fiéis ao Budismo. É famosa pela prática da meditação, da evolução espiritual e do desligamento das coisas terrenas, das coisas mundanas. Possui um olhar humanista sobre cada indivíduo, fazendo com que ele fuja daquele ciclo de sofrimento sem discriminação de qualquer natureza. O Buda, também Siddhartha Gautama, ele nasceu numa região hoje sagrada chamada Lumbini, que fica mais ou menos no sul de Nepal. O ano em que Siddhartha Gautama, o Buda, que fundou o Budismo, ele nasceu, é uma data quando você pesquisa um pouco incerta. Você acha datas, geralmente, entre 563 antes de Cristo, mas algumas datas mostram um pouco antes até, mais ou menos 623 antes de Cristo. As datas variam um pouco, cada fonte que eu pesquisei, eu achei datas diferentes. Siddhartha Gautama, o Buda, ele era membro de uma família real, ele nasceu em berço de ouro, mas ele abandonou a sua vida abastada aos 29 anos e renunciou aos prazeres carnais. Sua jornada foi marcada pela mendicância, o ato de mendigar, o ascetismo e também pela meditação. Foi na Índia, especificamente em Borgaya, no estado de Bihar, que fica no nordeste da Índia, que Siddhartha Gautama recebeu a sua iluminação, tornando-se, assim, o Buda. Foi por ali que ele começou a espalhar a filosofia e as práticas do Budismo. Vale lembrar que, nesse período, a Índia não era um país ainda, esses 500, 600, 400 antes de Cristo. Era um território separado por reinos. Ele recebeu essa iluminação debaixo de uma figueira, em Borgaya, no estado de Bihar, enquanto ele meditava. A árvore que ele estava embaixo, da qual ele recebeu a sua iluminação, ela não existe mais, mas o termo árvore Bodhi vem do termo Bodh Gaya, de onde ele estava quando ele recebeu. Esse termo ainda existe, e existem outras figueiras no mesmo local, as árvores Bodhis, que são árvores descendentes da árvore sob a qual ele estava. Agora, entendendo um pouco do Budismo, os budistas não reconhecem qualquer Deus ou o Ser Supremo. Ao invés disso, eles utilizam do seu tempo para buscar a própria iluminação fundamentada no autoconhecimento. O próprio Buda, para os budistas, ele é considerado um ser humano extraordinário. A tradução de Buda significa iluminado. A iluminação é um estado de paz interior e de sabedoria. Quando eles chegam nesse estágio, diz que alcançou o famoso Nirvana. O Nirvana se baseia na extinção de qualquer desejo, na felicidade plena e também no fim do sofrimento. Os budistas realmente acreditam que a meditação é essencial e necessária para você alcançar a iluminação, porque a meditação alcança a sua verdade mais profunda. O Budismo possui diversos símbolos. A flor de lótus, a árvore bode, que a gente comentou, e também a suástica. Para quem não sabe, a suástica, que foi infelizmente apropriada de forma tão negativa na época do nazismo, ela tinha outros, ela ainda tem significados muito diferentes do que as pessoas podem pensar. Um outro símbolo do Budismo também é a roda do Dharma de oito raios. Os budistas acreditam no karma e em reencarnação. E caso a pessoa não busque essa evolução, aquele ciclo de sofrimento se repete. Eles podem praticar a religião dentro de templos budistas ou dentro das próprias casas. Os monges budistas, eles seguem um rígido código de conduta que inclui o celibato. Todos esses conhecimentos do Budismo, eles estão em um livro que é considerado o livro dos ensinamentos para os budistas. É um livro que foi escrito no idioma chamado Pali e foi escrito por discípulos de Buda. O próprio Buda, ele não deixou nenhum ensinamento por escrito, deixou apenas discípulos. Então, esses discípulos que foram escrevendo esses ensinamentos que hoje estão agregados em um livro. E entre os ensinamentos mais importantes de Siddhartha Gautama, do Buda, estão as quatro nobres verdades, que é o que a gente vai falar agora. As quatro nobres verdades são essenciais para se trilhar o caminho, a eliminação... A eliminação, isso, a eliminação da indivídua. A iluminação, gente, a iluminação da indivídua. A primeira nobre verdade é chamada de a natureza do sofrimento. O sofrimento, o Dukkha, ele é um elo comum que todos nós compartilhamos. Toda gente, em toda a parte do mundo, sofre. A natureza do sofrimento ensina que todos nós, em qualquer parte, temos algum tipo de sofrimento. Desde os mais privilegiados até os mais desesperados. A segunda nobre verdade é a origem desse sofrimento. A origem do sofrimento, chamada de Sanudaya, ela é o apego ao desejo. E o desejo, para os budistas, deve ser eliminado. Diz que essa origem se encontra nos três tipos de desejo, que seria o desejo aos prazeres sensoriais, o desejo de ser e o desejo de não ser. A terceira nobre verdade é chamada de a cessação do sofrimento. O Niroda é a cessação, o desaparecimento daquele desejo, sem deixar nenhum vestígio. É o abandono e a renúncia a esse desejo, a libertação e a independência disso. E a quarta e última nobre verdade é chamada de o caminho para a cessação do sofrimento. Essa verdade, ela conduz a cessação ao fim daquele sofrimento. Ela busca finalmente o entendimento correto, o pensamento correto, a linguagem correta, a ação correta. Busca o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. Existem três tipos principais de budismo hoje em dia. Existe o mais tradicional, que é o Theravada. Quem pratica o budismo dessa linhagem é muito conservador, segue à risca, exatamente tudo que foi ensinado por Buda e não aceita qualquer tipo de alteração que tenha havido depois dele. Existe o segundo tipo, chamado de Mahayana. Quem é seguidor desse tipo, segue também os ensinamentos diretos de Buda, mas também aceita algumas tradições, filosofias e textos escritos depois dele. E existe também um terceiro, principal tipo, chamado de Varayana. Esse terceiro tipo de budismo é bem diferente dos outros e uma das principais diferenças é que ele usa de métodos tântricos para se alcançar a iluminação. Uma outra grande diferença entre esse terceiro tipo de budismo, que ele é bem diferente do primeiro, que ele é mais conservador, mais tradicional. O primeiro, ele indica que você precisa de muitas vidas para você alcançar a iluminação que você vai aprendendo com o passar das suas reencarnações. Enquanto esse terceiro tipo, o Varayana, ele é considerado como se fosse uma rota mais rápida, que usa de métodos tântricos, mas também, por alguns, considerada mais arriscada. E por que o budismo se espalhou tão rápido e depois ele perdeu tanta força? O budismo ganhou muita força porque no hinduísmo existe a divisão de castas. Nessa divisão de castas, que a gente já falou, tem um vídeo somente sobre isso, existe uma casta que é dos comerciantes. E entre os comerciantes, eles simpatizavam muito com a filosofia do budismo. Isso favorecia com que a filosofia do budismo se espalhasse e também favorecesse essas conexões comerciais entre eles. Isso também favoreceu com que se espalhasse da Índia por toda a Ásia Central, pela Rota da Seda. O budismo teve bastante força aqui na Índia durante alguns séculos. Como eu falei, a Índia não era um país da forma como ele é hoje. Ele era dividido por reinos. Seguindo isso, a Índia foi comandada por diferentes impérios que passaram por aqui. Existe um império aqui chamado Pala e ele foi o último a apoiar o budismo. Esse império Pala teve a sua queda no século VII. Mais ou menos nessa época, o budismo aqui já estava praticamente extinto. Ele sobreviveu apenas em regiões muito específicas daqui, como em certa parte do sul do país e ali perto dos Himalaias, mais para o extremo norte. Então, entre o século VII e o século XIX, foi muito tempo aqui na Índia que o budismo ficou praticamente extinto. Esse renascimento foi apoiado por budistas modernistas, que seguiam diferentes explicações e filosofias dos ensinamentos de Buda. Graças a esses movimentos modernistas, a esses budistas modernistas, que o budismo pode voltar a estar presente aqui na Índia, não com a mesma força e glória do passado. O budismo atualmente na Índia tem cerca de 10 milhões de seguidores. O budismo hoje em dia aqui na Índia, ele tem como seguidores essencialmente pessoas de baixa casta que vieram do hinduísmo. São pessoas que buscam fugir desse sistema presente no hinduísmo e buscam acolhimento nessa filosofia milenar que é o budismo. Uma curiosidade é que em 2012, cerca de 10, 11 anos atrás, o budismo voltou a ser debate, a ser uma pauta aí nas grandes mídias. Isso por causa dos ataques do governo chinês ao Tibete, que existe aí uma grande concentração de budistas. O Tibete, ele não é uma nação livre, ele é dependente da China. A China nunca concedeu a independência total do país por causa das suas riquezas naturais e, principalmente, da sua ótima localização geográfica. O governo chinês usa como justificativa, para não dar independência ao Tibete, o fato de que a maioria dos tibetanos possuem ascendência chinesa. Eles sofreram, na época, uma perseguição massiva do governo chinês e eles estimam que cerca de 90 mil seguidores do budismo se refugiaram aqui na Índia, através do Nepal. Estima-se que cerca de 60 a 70 mil tibetanos ainda residam aqui na Índia. Esse budismo tibetano, ele é muito similar àquele budismo mais moderno que a gente comentou, que busca uma iluminação em um caminho mais rápido. E mesmo a Índia sendo um país de maioria hindu, esses tibetanos refugiados conseguiram manter as suas tradições aqui, criando até mesmo escolas com professores que ensinassem o budismo. Por causa desses conflitos, dessa perseguição do governo chinês, isso gerou muita curiosidade de pessoas ao redor do mundo, fazendo com que o budismo ganhasse um pouco de força e novos seguidores. Se você ficou curioso para saber mais sobre templos budistas, primeiro eu vou indicar para você um vídeo que tem aqui no canal, que é um dos meus vídeos favoritos, entre os cerca de 90 vídeos que a gente deve ter, dos poucos que eu assisto outras vezes, que é quando a gente foi visitar um complexo budista, aqui não muito longe de onde eu moro, que é o complexo de Sati. Esse complexo, ele fica cerca de uma hora e meia daqui onde eu moro, e ele é um patrimônio da Unesco. É um vlog muito bonito e eu conto bastante sobre o budismo lá também. Se você que me acompanha até aí no Brasil, como a maioria, existem também templos budistas espalhados aí pelo Brasil e todos muito bem recomendados. Se você já conhece algum templo budista, seja aí no Brasil ou em qualquer outro lugar que você tenha visto, deixa aí nos comentários para mim, se você gostou. Bom, e se ficou alguma dúvida, você deixa aí nos comentários e eu tento responder. Se estiver ao meu alcance, se eu souber responder, eu respondo para vocês aí. E se você não deixou o seu like ainda no vídeo, deixa o like, esse tipo de vídeo é um dos meus favoritos de fazer, são vídeos mais informativos. Eu sei que é para um tipo de público bem específico, se você ainda assistiu aqui até o final, então agradeço muito. E também te convidar mais uma vez, se você ainda não me segue lá no Instagram, para você me seguir lá, eu compartilho mais algumas coisas. Eu compartilho bastante sobre a minha família, sobre os meus filhos, né? Eu posto bastante stories deles e estou tentando aos poucos voltar também a postar conteúdos informativos lá no Instagram. Então, me segue por lá também, se você tem Instagram. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixando o meu beijo, o meu abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.